E é isso aí, gurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal e nesse vídeo, rapaziada, vamos finalmente, gurizada, finalmente, além de trazer um vídeo pro canal, vamos jogar God of War, meu, Clayton of War, beleza? Vamos ver como é que tá o jogo, mas, caras, o diferencial desse vídeo é o seguinte, porque o que a gente tem visto muito é a galera jogando no Playstation 5. O Playstation 5 é top, mano, mas eu não tenho. Então, caras, eu comprei a versão de Playstation 4 Pro, beleza? O Prozão ali, ó, ó, olha lá o Prozão, ó, deixei até um pano ali jogado ali, tá ligado? Pra não pegar pó. E, caras, a intenção aqui é mostrar como é que tá a versão do Playstation 4 Pro, mas lembrando que minha placa de captura grava somente em 1080p. O jogo, obviamente, ele roda a uma resolução maior, né, e faz aquela magiquinha com o checkerboard que imita, né, o 4K. E, caras, tá sensacional, mano, sensacional. Vamos ver como é que ficou essa versão aqui, então, sem mais delongas, aqui no canal, finalmente, né, consegui trazer mais um vídeo, que tá difícil. Mas vamos embora, gurizada, sem mais. Uhul! 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 Amém. E aí, segurizada, estamos então aqui na dashboard do Playstation 4, né, e vamos embora a mais uma gameplay aqui no canal. Vou dar um X aqui, ó, sem mais, sem mais delongas, e vamos ver essa delícia. Caras, primeiramente aqui eu quero deixar claro pra vocês que a minha placa de captura, né, ela vai estar capturando em 1080p, mas eu vou renderizar isso aqui em 4K, beleza? Por causa da compreensão do YouTube. O YouTube, vocês estão ligados que, né, ele meio que caga a compreensão quando tu sobe o vídeo em 1080p. Quero deixar um bagulhinho bom, tá ligado? Mas fica aí, meu, a dica, beleza, de que isso aqui vai estar sendo rodado, capturado, aliás, em 1080p, né? Cara, calibrar, vamos pular isso aqui, vamos seguir direto ali pro menuzinho do Cleitão. Mano, sensacional, né? Intruzinha aí da... Playstation Studio. Mano, que jogos, cara. Curti bastante, mano. Estou curtindo ele, degustando ele como se deve degustar. Caras, primeiramente, vamos recapitular aqui, né, God of War, sem mais. A mãe dele morreu. Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos. Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros, acredite. Você é uma deusa? Sim, já fui líder dos banheiros. Não mais. Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. Primeiro, corta em minha cabeça. O Dean está de olho em você, meu chapa. Ainda mais agora que você matou a família dele. Quando cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas, na verdade, eu sou um deus. E você também. A gente pode fazer o que a gente quiser. Matar um deus tem consequências! Mãe... Não, 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 meu filho! Meu filhinho, querido! É a mamãe. Olha, ela era uma giganta. Só um gigante. Acho que só não entendi uma coisa. Os gigantes me chamavam de... Loki? Falamos disso outro dia. É, meu querido. Loki. Sensacional, né, manos? Deixa eu dar uma olhada nas configurações. Porque eu gosto de configurar de um jeitinho especial aqui. Primeiramente, a gente está no modo desempenho. Vou botar no modo qualidade, tá? Para priorizar mais ali a definição das texturas, né? Velocidade eu vou deixar 1. Porque eu prefiro assim, gurizada. Fica um pouco mais lento tu mexer a câmera. Mas eu gosto. Legendas, gurizada. Eu vou tirar aquele desfoque de fundo, tá ligado? Porque atrapalha. Novo jogo então, gurizada. Quero equilíbrio. Novo jogo. Tchau, tchau. 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 Cara, as texturas Modelagem do personagem A barba dele ali Os pelos, né Daquela manta que ele tem ali Sensacional, gurizada Realmente impressionante Tava esperando menos, gurizada Vou falar a verdade pra vocês Tava esperando muito menos Claro que o God of War, o original 2018 Lá ele tá, ele é bonitão, né Cara, no Pro Bem bonito, na verdade Mas esse aqui por ser, né Ter o foco dele lá no Playstation 5 Acredito eu Eu esperava menos, gurizada, bem menos Tá muito bonito, cara A captura Provavelmente não vai capturar o que eu tô vendo Aqui em A Olho Nu, né, nunca captura Ainda mais quando a gente sobe pro YouTube, né Ó o Atreus Eeeh, puberdade, hein Com fome? Eu tô Ó, o Cleitão fez umas flechas É, meu querido E agora? Sei eu Pra casa A tempestade vai piorar Cuido delas Cleitão tá triste, né, cara Que vida, hein, meu Tu escolher é um caminho desgranido, hein, cara Mas também não podia ser diferente, né, cara Espartano Desde a guerra Que vida, né, cara Quer ajuda? Oh Atrius, está escondendo alguma coisa Atrius, aí não pode Pronto Nossa, isso aqui, meu, sensacional Ah, a gente controla os lobinhos, tá? Olha o fogo, cara A neve Eu espero que o Vendir tenha dormido Talvez ele coma quando a gente chegar em casa Eu sei, mas ele estava um pouco melhor ontem Antes de piorar Se continuar comendo Eu não vou desistir É, meu É, meu É, meu A proteção não fica longe Nossa, a mulher está pedavida, meu Bora Ela não ia desistir tão fácil, né? Ela nunca desiste Fique atento Se for Peguei A gente tem que fugir dela Estão tentando Lá em cima Porque ela está Cuidado As árvores, elas estão caindo Essa foi por pouco Vamos, lobinho De novo Eu não quero lutar com você Eu estou corregando aqui Peguei você Segure firme O círculo de proteção está perto Ah, não Freya, não somos seus Por favor, eu não quero fazer isso Não, 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 não Vai, vai, vai! Passamos pela proteção. Conseguimos. Vamos para casa. Speck, Svana, vamos! Cara, sensacional, né, mano? Putz grila, mano. Putz grila. É. A bicha tá pé da vida, mano. Eji, acha que isso vai melhorar? Algum dia. Mas o pior ainda está por vir. Temos que ser fortes. Cara, que jogo que tá bonito, mano. O jogo tá muito bonito, mano. Textura. Tem que ter selagem, tá ligado? Nos personagens. O fog. Eles botaram muito fog. Muita neblina, né? No jogo já pra trazer aquela imersão do Fimbo Winter, né? Aquele inverno grosso. A neve, cara. Podem comer. Podem comer. E beleza, cara. Olha aquela textura daquela árvore, mano. Cara, eu fico babando na versão do Prozão aqui, mas eu fico imaginando como é que não tá a versão do PlayStation 5. Obviamente tem mais texturas, né? Ele sempre cumprimenta. Atreus. Fenrir! O Fenrir é o lobinho, ó. Tudo bem, garoto? Tá doente o bichinho, né, cara? Tudo bem, garoto. Você tá bem? Eu sei. Também senti saudade. Cadê a comida? Tá com fome? Vai, garoto. Você tem que comer. Come. O que foi? É muito grande? Isso aí. Bom, garoto. Atreus, está chegando a hora. Você tem que se preparar. Pra quê? Ele tá comendo. Ele quer viver. Ele está morrendo. Sim. Você é um bom garoto. Corajoso. Rápido e forte. Mas pode descansar. Tá bom? Eu vou ficar bem. Você pode partir. Você tem que partir. Sofna. Afra. Tessu. Sofna. É dan. Sofna. 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 Venha. Vamos treinar. O quê? Não. Está no meio da madrugada. A noite não detém nossos inimigos. Por quê? Pra quê? A única coisa que a gente sabe fazer é treinar. Não é suficiente. A gente não pode só se esconder. Não nos escondemos. Nos preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos. Agora vá. O tempo está acabando. As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok. Teremos guerra. Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu tenho que sair. Descobrir quem eu sou. Quem é Loki. Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Eu só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Pelo jeito nem vamos saber. Ô Matheus, tu tá rebelde, hein? Essa puberdade aí tá difícil, hein, cara? Olha, eu posso ficar um pouco com o Fimgir antes de enterrar ele? É, Cleitão. O negócio é brabo. Olha o Mimer. Uma colherzinha lendo o livro. E eu reconheço essa cara feia de longe. Você pode me falar o que aconteceu? O lobo morreu? Ah, não. O Fimgir, não. Como tá o rapaz? Nada bem. Ele vai enterrar o animal. Ah. Droga. Tá certo, cara. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gretos? Vai me acompanhar? E cara, a primeira revelação do jogo, tá ligado? A Faye, lá o Faye E ela aparece, cara Ela tá parecendo uma atriz, tá ligado? Vamos embora Caminha como se carregasse o próprio Imer nos ombros Essa caça é sua Eu sigo você Tudo bem, Resmungão Abatido há pouco Pelo menos não sofri Tenho que decifrar seus grunhidos? Me diga o que pensa É um predador Um louco, sim Predadores matam É a ordem natural das coisas Suas palavras são equivocadas Ande devagar Tudo bem, garoto Queremos ajudar Não é? Não, não vá Vamos O lobo doente fora do círculo de proteção Ele conseguiu entrar Como eu disse Devíamos ter agido Não era problema nosso Agora é Ela tem postura de guerreira Não precisa bater na porta Pra ser nossa responsabilidade Se podemos reduzir o dano Que ele pode causar Devemos agir Por que se esconder E não fazer nada? A gente não se escondeu Beleza Vamos tirar os tronquinhos Ela é forte também, né, cara? Eu vou ter que levantar essa Ela parece uma atriz, cara Eu vou pesquisar quem é a atriz Bom garoto Mas é forte a bicha, né, mano? Por aqui Ah, o lobinho Fê 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 O tempo tá acabando, querido E há muito a se fazer Cara! 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 Cadê o Atreus? Por isso eu gritei Foi enterrar o lobo E não voltou E já faz tempo Deve estar perto É, Cleitão A tua vida é difícil, né, cara? Cara! E aqui a gente ganha o gameplay mesmo do jogo, né, cara? Olha que coisa bonita, mano Olha isso, cara Olha que delícia E vamos embora, né, mano? Olha os lobinhos Ele as deixou por aqui Você estava com o sono agitado Mais do que o normal Pesadelos? Eu sonho com o passado Quase toda noite Ah Os maus e velhos tempos na Grécia? Não Parece que a Fê está Tentando me dizer algo Quer dizer que está falando com fantasmas de novo? Não Mas isso é mais do que uma lembrança É, meu Infelizmente, cara O Cratus é muito Persuadido a Servir, né? Usa a palavra Os rastros parou aqui E não estamos sozinhos Caçadores Lado direito Invasor à esquerda Caiu, né, filho Ah, teu amigo, por favor Nossa, descipei o braço do cara Olha a sua direita Eu gosto de brincar com esses caçadores Puxa, é grande, né, cara O Cratus já é gigante Já Bate direito Tá, vamos terminar que isso aqui já está demorando demais Levanta Malditos invasores Não deveriam estar tão perto Confira o círculo de proteção Tem uma árvore logo ali, não é? É, caiu, filho Cara, sensacional, mano Que jogo, cara Tô curtindo muito jogar ele, brisado Tanto pela história Quanto o gameplay Tem razão O círculo está rompido Explica os invasores O que houve aqui? Um urso morto Pelo quê? Um urso maior Ferido A luta arruinou a árvore Temos que achar o Atreus É, com as feras selvagens e invasores à solta Ele pode ter buscado abrigo Siga a trilha, vamos achá-lo Ah, a gente tem que dar a volta Ahá, Atreus está do outro lado Se você abrir o caminho Você sabe por que o garoto saiu por aí? A gente brigou Ele me acusou de Me esconder do Odin É, é sensato não chamar atenção Depois de matar três parentes dele Ele vai se vincar É por isso que o Atreus tem que aprender A sobreviver sozinho Ah, tem a ver com a profecia Só porque os gigantes retrataram a sua morte E um mural cheio de previsões certeiras Não acredito em profecias Certo Ótimo Ali tem uma paradinha Cara, é sempre importante dar aquela vasculhada, né Até pra quem quer platinar, né Esse aqui provavelmente eu vou querer platinar Que nem eu fiz com o primeiro Cara, não sou de platina, beleza Mas alguns jogos que eu gostei muito Eu platinei Acredito em profecias Eu sou cético por natureza Mas a gente viu coisas que desafiam a lógica Então, falando como o homem mais inteligente e vivo Não tenho a menor ideia Despertar do gelo Segure o triângulo para congelar o machado E intensificar o próximo ataque corpo a corpo ou à distância Beleza Só na paleta XPzinho pro Kratos, mano Cleitão Cara, que jogo que tá bonito, mano Ó Provavelmente a minha captura aí tá cagada, né, mano Não tá Vocês não tão enxergando o que eu tô enxergando aqui Claro, quem não jogou, né Quem jogou tá ligado como é que é o bagulho Não tem o que é que eu tô enxergando aqui, né? Não tem o que eu tô enxergando aqui, né? O que é isso? Certo, cadê aquele rastro? Não precisava de vidinha né, mas... É, tem um cara morto aqui, provavelmente foi morto pelo bicho. Tem que dar a volta. Não dá pra passar, tenta dar a volta. Ah, para. Cara, às vezes acontece esse bug aí. Cara, ele não perdoa nativo. Ele não perdoa, caçador não perdoa nada. Vamos para um grupo de matedores. Devem ter um acampamento por perto. Eu sei o que você está pensando, cara. Mas o Atreus sabe se virar. Você ensinou ele muito bem. É o que ele costuma dizer. É o que ele costuma dizer. Tem que fazer, né, Mimir? Tem que ganhar a Haxilver. Morte de cima. Corre salt de uma borda e quando estiver no ar, pressione o R1 para usar o ataque de morte de cima. Não, não. E depois lá pra dentro. Vamos pegar lá os coisinhos que tem que pegar. Cara, eu estou fazendo isso aqui, mas nem deveria fazer, tá ligado? De ficar pegando as coisas assim, ó. O jarro da Haxilver. Porque é mais só para mostrar mesmo como é que está rodando, né, o jogo, né, cara? Mas e o costume de ficar pegando os negócios aqui? Vamos lá. Nossa, alguém irritou o urso. Fogo, acima! Aquele é um ataque de longe. Cuidado, cara. Você vai fazer um ataque de longe. Mapeamento de luz e sombra tá muito bom também. Morte em braço! Atreus, você está aqui? Atreus, você está aqui? Cara, a localização está perfeita também, a dublagem PT-BR está sensacional. Atreus veio em busca de abrigo, seguiu em frente quando viu os invasores e o urso foi atrás dele. Uma fúria impressionante, sem dúvida. Acha que o urso perseguiu o Atreus? O urso podia estar machucado e o Atreus foi atrás dele para ajudar. Você conhece ele? Sensato. Atreus, onde você está? Bom, a gente achou o urso, ou ele achou a gente? Nossa, eu tentei esquivar, mas não deu. Estou bravo. Ele está sem gado. Urso, você cometeu um erro! Nossa senhora. Nossa, ele me pegou, cara. Nossa, ele me pegou, cara. O que é isso? Não aguento, né, mano? Não aguento, né, mano? Não aguento, né? Não aguento, né? Não aguento, né? Não aguento, né, mano? Não aguento, né? Não aguento, né? Não aguento, né, mano? Não aguento, né? 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 Não aguento, né?